Eu sou o cavalo doido, manhã! Você é cavalo doido? Você é cavalo doido, fobô! Vai colocar minha boca, moça! Vê aí, me diga que você é cavalo doido? Não sou cavalo doido não, falei brincando! Você é cavalo doido? Eu falei brincando aqui! Você é? O vaqueiro tá chegando pra derrubar boi no chão Tá tranquilo, tá suave, é nóis que bota pressão Já que você não aguenta, a pancada pode arretar Esse aqui é meu suíte, fobó, pode copiar O vaqueiro tá chegando pra derrubar boi no chão Tá tranquilo, tá suave, é nóis que bota pressão Já que você não aguenta, a pancada pode arretar Esse aqui é meu suíte, fobó, pode copiar Joga o palpão pra cima, quem gosta de piseiro? O vaqueiro tá solteiro Eu sou cavalo doido, eu boto é pra adorar Corre e cuida, sai da frente que o bicho vai pegar Joga o palpão pra cima, quem gosta de piseiro? Oh, 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 o vaqueiro tá solteiro Eu sou cavalo doido, eu boto é pra adorar Corre e cuida, sai da frente que o bicho vai pegar Eu sou cavalo doido, manhã Ô, Júlio Bobinho, respeita a manhã, papai Desculpa, manhã, vaqueiro estranho O vaqueiro tá chegando pra derrubar boi no chão Tá tranquilo, tá suave, é nóis que bota pressão Já que você não aguenta, a pancada pode arretar Esse aqui é meu suíte, fobó, pode copiar O vaqueiro tá chegando pra derrubar boi no chão Tá tranquilo, tá suave, é nóis que bota pressão Já que você não aguenta, a pancada pode arretar Esse aqui é meu suíte, fobó, pode copiar Joga o palpão pra cima, quem gosta de piseiro? Oh, 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 o vaqueiro tá solteiro Eu sou cavalo doido, eu boto é pra adorar Corre e cuida, saia da frente que o bicho vai pegar Joga o palpão pra cima, quem gosta de piseiro? Oh, 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 o vaqueiro tá solteiro Eu sou cavalo doido, eu boto é pra adorar Corre e cuida, saia da frente que o bicho vai pegar Eu sou cavalo doido, mãe Você é cavalo doido? Você é cavalo doido, socorra Vai colocar minha nota, mãe Você é cavalo doido? Eu não dou cavalo doido, não falei brincando Você é cavalo doido? Eu falei brincando aqui, mãe Você é